Fica aqui Agora vive como esse lado Vem aqui Viver do inferno Desse peça tê-lo sem fim Percadeu 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 Se ta queimbi Doi na pausa Vem cá o VACO E direita Estarca então São as aressões Passam diante dos seus olhos Como sensação Filmes de morte adiante A inteligência tem diante Que defilem todos os passos E se ouvirem falar E a inteligência Quase contagiantes Como ele é Mais direto de nada Cheio do problema Dessofimento e relato Que existe O entorno Andou no peito Que é a encabeça Cheio do problema A dor vida Enquilada que existe Cheio do problema Eu quis só praticar e ainda resistir a todas as falhas E assumir Só sabo em mim e falo em paz É toda desgraça, apenas em fim Entendendo só que fiz a equilibridade A tempestade pode ir a chegar E no perfil que tardará Será tão ruim que anteceda O que soube aqui se tardará O desatelo para todos morar O desatelo para todos morar Te move adiante A encrenagem entediante Gente que define em todos os espaços de sua vida em fadas É alegria já Quase contagia já em calmaia Mais que repugnante Vira queimar E eu Só sofrerá Eu fico atrás Em todas as falhas Que eu soube Só sobrará Eu fico atrás Em toda a distraça É o meu sem fim Entendendo só que se faz de sua equidade Eu fico atrás É o meu sem fim Eu fico atrás É o meu sem fim Eu fico atrás Eu fico atrás Evasivo Amigo 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 O que é isso?